Quando você fizer exercício físico, a partir de amanhã, não publica tá pago, publica tá feito, porque eu disse que eu ia fazer. Então se você diz que vai fazer uma coisa na sua vida, você pega e faz, você vai lá e faz, porque isso é coisa de adulto. Ah, eu tô obedecendo o que o Pablo Marçal tá falando, não senhor. Ah, eu tô obedecendo o que o Kaiser tá falando, não senhor. Ah, eu tô obedecendo o que o João Jota tá falando, não senhor. Se você não for capaz de obedecer a você mesmo, você não consegue obedecer ninguém, cara. Se você diz, amanhã eu vou acordar às cinco e vou fazer exercício, que se você não consegue fazer isso, o que você consegue fazer? Pare de pegar tão leve com você. Você dá conta. As pessoas gostam de te achar e de te tratar que nem fraquinho. Você é forte, eu tô te tratando que nem forte. Presta atenção numa coisa, você chega e fala assim, eu vou ficar 30 dias sem comer fritura, sem comer doce, acordando cedo. Foi você que falou, foi você que disse o que ia deixar de fazer e durante muito tempo. Aí chega na sexta-feira, você olha pra uma batata frita e ela olha pra você. Você olha pra uma batata frita e ela olha pra você. Você olha pra uma batata frita e ela olha pra você. Você sente o cheiro da batata frita e você vai lá e come a batata frita. Minha pergunta pra você é a seguinte, velho, tu perdeu pra batata frita? Tu pata com o quê? Porque quando você coloca os teus planos no teu planejamento, que é sobre o teu objetivo, que é sobre a tua vida, que foi você que decidiu, que foi você que falou que ia fazer, estavam 30 dias sem comer batata frita. Não estava 30 dias e no sétimo tem concessão. Por que cargas d'água, tu abre concessão, se você disse que não ia abrir concessão? Porque você fica em cima do muro. E não existe vencedor que fique em cima do muro. Aliás, eu ensino as pessoas a serem campeões na vida. O campeão, ele não quer ser mocinho e não quer ser vilão. Campeão, galera. Quer ser campeão. Então você vai ter que escolher. Ou você escolhe ser amado, ou você escolhe ser respeitado. Eu sei que tem muita gente nesse carro que não está atingindo seus objetivos porque escolheu ser amado. Aí deixa as pessoas tirarem uma onda da tua cara, você muda de opinião, você não se coloca na frente das tuas coisas, a opinião das outras pessoas exercem força sobre você, porque você quer o amor das pessoas. Eu não vim aqui pra esse palco por causa do teu amor. Eu não estou buscando o teu amor. Eu estou buscando o teu respeito. É isso que você tem que buscar também. Respeite. As pessoas têm que respeitar você. E só tem um jeito de você ter respeito das pessoas, turma. Só tem um jeito de você ter respeito das pessoas. Sendo um profissional. Então cargas d'água, para de dizer que vai fazer uma coisa e não faz. Porque as pessoas não confiam em você. Se você diz que vai fazer uma coisa e se você não faz aquela coisa, as pessoas não confiam em você. João, mas de que pessoa você está dizendo? Até teus filhos, até tua esposa, até teu pai, até tua mãe. Mais uma vez, Joel. De novo, começou e não terminou? Você não tem a capacidade de fazer a coisa que você disse. Que foi você que disse, cara. Então você não tem que respeitar ninguém que está nesse palco. Em primeiro lugar, você obedece você. Isso é um ato de heroísmo. Todos os dias, quando você acordar, o primeiro gol da partida é teu. Acordou, tocou o despertador, levantou, 1x0 para você. Foi na cozinha, o 2x0 para você. Tomou café, 3x0 para você. Colocou a roupa de pedalar, 4x0 para você. Tomou café da manhã, 5x0 para você. Subiu para correr, 6x0 para você. Conseguiu pedalar, 6x0 para você. É goleada. O primeiro gol do dia é teu. Ninguém tem que te lembrar, cara. Ninguém tem que te lembrar. Por que eu respeito o Kaiser? Por que eu respeito esse cara? Porque ele, além de ser uma pessoa incrível, ele é uma pessoa admirável por conta dos resultados. Um homem que veio de onde ele veio, que tem a história que ele tem, e que constrói um negócio desse, eu simplesmente paro, sento e presto atenção. É para esses caras que eu presto atenção. Muitas coisas na tua vida não estão acontecendo porque você cisma em colocar o bendito do plano B. Não existe plano B. É uma ilusão esta merda. Não existe. É só plano A. É um só. É um só. O homem que não se formou na faculdade, a minha mãe que nem terminou a escola, falou, eu não tinha outra opção. Eu falo, puta, Joel, para de colocar um monte de opção na sua frente. Não, deixa eu fazer uma coisa, se der errado, vou pro plano B. E que plano B, turma? Você não vai conhecer alguém que teve sucesso absoluto, que pega 60% do seu foco e coloca no plano A, e 40% do seu foco você coloca no seu plano B. É só plano A. Mas tem que ter uma coisa que faz sentido para você. No caso dos meus pais, eram três moleques pequenos. Eu, minha irmã e o meu irmão. Então, se você não está levantando da cama, se você não está tendo foco, se você não está tendo consistência, está te faltando um motivo potente. Entende uma coisa, a mudança que você faz hoje na sua vida afeta o teu filho que ainda nem nasceu. Você não tem ideia do poder da tua decisão? De onde você está indo? O quanto afeta? Eu sei que hoje as coisas que eu faço, falo, sinto, ajo, penso, afeta meu neto. Gente, eu nem sei quando meu neto vai nascer. Eu sei que eu vou ter um neto. Eu não sei se eu estarei vivo. Eu sei de uma coisa, o meu filho vai falar assim, isso foi o teu vô que me ensinou. E eu não sei se eu vou estar nessa vida. Então, eu tenho o compromisso sim de fazer as coisas que eu disse que eu ia fazer. E onde que está o poder? O poder é que só eu posso decidir sobre as coisas. Então, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês estão pegando informação na fonte. Se você não agir, a culpa é toda tua, cara. Tudo bom aos outros. Porque meu pai, porque minha mãe, tem gente com 40 anos de idade ainda a culpa do pai. Tu deveria ter vergonha na tua cara. Tu não tem vergonha na tua cara? Então, eu estou te dizendo. Tome vergonha na sua cara, porra. Tu tem 40 anos, porra. Você não tem vergonha na tua cara. Basta isso, adulto e adulto. Tem cara que tem filho e não dá pensão para o filho. Tem mulher que tem filha e deixa a mãe e a avó cuidar. Ah, porque eu não tenho tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Toma vergonha na tua cara. Assume as coisas que você fez, porra. Isso é ser adulto. Tá louco? Acorda, porra. Acorda. Lembra? Ninguém vai te perdoar. Ninguém vai te poupar. A vida é assim, cara. A vida é para a gente adulta. Anota aí. Três coisas são coisas para a gente adulta. Não é coisa para a criança. Uma. Dinheiro. Trata dinheiro que nem criança para você ver. Ah, João, mas no dinheiro não é importante. Como que não é importante? Tá louco? Tá falando gruselha? Dinheiro é importante pra caramba. Se você fala que dinheiro não é importante, você tá sem. Se eu tiver com dinheiro, você vai falar, porra, lógico que é importante. Dinheiro traz você até aqui. Dinheiro faz você dizer não. Não quero a sua oportunidade. Não quero aceitar esse emprego. Não quero fazer isso. Porque eu posso. Eu posso te dizer não. Quem não tem dinheiro, não diz não. Diz sim, querendo dizer não. E aí, qual a parte que você ainda não entendeu sobre educação financeira? Que a minha mãe, que até a quinta série, me disse. E que eu não precisei ler mais nenhum outro livro de finanças. Eu não preciso ler livro de finanças. Eu só escutei o que minha mãe me disse. Ela falou, Fílio, quem guarda tem. Quem não guarda, fica sem. O que mais eu preciso ouvir? Porra, meu. Então tem que ser adulto. Dinheiro não é coisa de criança. Segunda coisa. Segunda coisa. Relacionamento não é coisa de criança. Relacionamento afetivo. Relacionamento familiar. Relacionamento entre irmãos. Brinca com a tua esposa pra você ver. Brinca com o teu marido pra você ver. Brinca com a tua mãe pra você ver. Isso é uma coisa sagrada. O que é sagrado de sacrifício? É um ofício sagrado família. Família. Porque quando você tem felicidade, é da sua família que você sente falta. E quando você tem tristeza, é da sua família que você sente falta. Eu não sei vocês, mas o meu pai faleceu. Com certeza alguém aqui já tem um ente querido que faleceu. E tem dois grandes momentos que eu sinto muita falta do meu pai. Quando eu estou muito feliz, eu sinto muita falta do meu pai. Eu queria que ele estivesse aqui. E eu coloco na minha mente que ele está me vendo. E ele está falando, aí moleque. Aí sim. Continuidade. E tem outro momento que eu sinto muita falta do meu pai. Quando eu estou muito triste. Eu falo, puta, eu queria o colo do meu pai. Eu queria o conselho do meu pai. Então por que você vai tratar relacionamento de maneira negligente? Isso não é coisa de criança. Isso é coisa de gente adulta. Então se você tem vários problemas para resolver com o relacionamento. Não fala com o teu pai. Não fala com a tua mãe. Não fala com a tua irmã. Tá brigado com a tua esposa. Tu não tem vergonha na tua cara e resolve os teus problemas, porra. Porra, você que se enfiou na roubada, porra. Resolve. Eu combinei com vocês de falar com vocês numa linguagem adulta. Turma. Eu combinei com vocês que eu ia falar com vocês numa linguagem adulta. Se você se enfiou na enrascada, saia da enrascada. O nome disso é dignidade. Dignidade, porra. Terceira coisa que é coisa de adulto. E essa eu quero falar um pouco mais para você. Trabalho. 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 O trabalho devolve. Trabalha com força. Trabalha com intensidade. Acredita no que tu faz. Para de confiar mais em outras pessoas do que em você mesmo. Acredita em você, cara. E trabalha. Usa o teu talento. A teu favor. Fortalece teu ponto forte. Para de ficar ouvindo groselha das pessoas. Não fortaleça aquilo que você não é forte. É tudo isso, gente. É bobo. Tem trocentas coisas que você sabe fazer. Mas tem uma. Coloca todas as coisas que você sabe fazer na mesa. Coloca tudo que você sabe fazer. Aí você vai falar, sei fazer isso, sei fazer isso, sei fazer isso, sei fazer isso, sei fazer isso. Mas isso aqui eu faço melhor do que todas as nossas outras coisas. Eu só vou fazer isso. Eu só vou ganhar dinheiro com isso. Eu só vou monetizar com isso. E aí você faz uma pergunta para você todos os dias. Aprenda a fazer um pedido para o seu subconsciente todos os dias antes de dormir. E aprenda a fazer essa pergunta. Vá dormir hoje. Escreva essa pergunta. Escreva. Qual atividade profissional que eu tenho que fazer que vai manifestar o meu talento no máximo, que vai impactar a maior quantidade de pessoas e que eu serei muito bem remunerado por isso? Qual atividade profissional que eu tenho que fazer que vai manifestar o meu talento no máximo, que vai impactar muitas pessoas e eu serei muito bem remunerado por isso? É aí. É na resposta que você age. E as outras coisas, Joel? As outras coisas? Elimina. Tira. Não faça. E as outras pessoas? Tire da sua frente. Não faça. Pegue um ponto forte e trabalhe, trabalhe, trabalhe. Trabalhe a coisa para adulto. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para mudar nada. Nunca. 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 Nunca, cara. Nunca é tarde para mudar nada. Nunca. Não caia no canto cantarolante da idade. Se você é muito novo é porque eu sou muito novo. Se você é muito velho é porque eu vou ser muito velha. Não. A primeira coisa. Confúcio, dois mil anos atrás, disse A única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa. E cara, a preguiça está te ferrando. Eu trabalhei num projeto social durante quatro anos. Chamado Projeto Instituto Neymar Júnior. Eu trabalhei com o Neymar no projeto social dele. Eu coordenei o Instituto Neymar Júnior por quatro anos. Gente, eu nunca morei na favela. Nunca. Eu nunca tive problemas com escola. E eu fui na favela. E eu fui na favela. Eu falei, meu Deus do céu, existe isso. A desigualdade é muito grande. Existem crianças com 11 anos de idade que não sabem ler. Essas meninas aqui morando no esgoto. Esses meninos aqui com pai preso. Com mãe drogada. Com 15 pessoas numa mesma casa. No mesmo cômodo. O que eu posso fazer, meu Deus do céu? Oh, meu Deus. Eu tenho tanta abundância. Eu tenho tanta prosperidade. O que eu posso fazer? Eu não tive a resposta. A resposta não veio. Então eu perguntei. Eu perguntei para um cara que eu admiro demais. Que é o Neymar Pai. Negro. Um ex-mecânico. Um cara paupérrimo. E que construiu um império através do talento do filho. Passando por cima de vários problemas. E eu disse assim para ele. Nós estávamos comendo. No refeitório. Eu falei. Neymar. O que você fala para o teu filho. Para o Júnior. Quando você já fez de tudo. Quando você já esgotou os seus recursos. Quando você tem certeza que você deu o seu máximo. E mesmo assim. Uma coisa ainda não aconteceu. Você sabe o que o seu Mimí falou da ele. Eu vou falar para vocês. Ele falou. Cadê o Mimí? Não chega isso. E chega várias vezes essa dúvida. Eu digo assim. Filho. Eu falo. Eu me emociono, cara. É muito bonito isso. Ele diz assim. Filhos. Coloca o pé. Que Deus. Coloca o chão. E aí E aí E aí E aí E aí